Música Olá, eu sou o Marcos, sou o Pedrão E hoje nós faremos uma partida completa dos pacotes iniciais de Star Wars Destiny Então, Rey e Finn Contra Kylo Rey E o Stormtrooper da primeira ordem É isso aí, então você vai poder ver como é que funciona o jogo Com os pacotes iniciais mesmo Que vem com 24 cartas e 9 dados Então a gente vai pra mesa agora Vamos lá Quebrar o pau O lado da luz versus o lado O obscuro O lado obscuro da força Exatamente Então vai pra mesa e depois a gente volta para as considerações finais Bom, então a gente está preparado para a primeira partida De Star Wars Destiny Coleção Despertares Rey e Finn Encontra Kylo Ren e Stormtrooper da primeira ordem Então os personagens já ficam aqui jogados Deck, cenário dos dois Nossos tokens Dados extras que virão a entrar ainda Você não precisa necessariamente deixar eles à mostra Porque seu oponente provavelmente vai saber o que você vai colocar Exatamente Mas nessa partida a gente vai deixar assim Então pra encer a partida a gente vai jogar os dados E ver quem começa a partida Então você soma os valores que você tirou Então eu tirei um Um e um Tirei três Eu tirei dois Um e um Tirei quatro Ele seleciona qual dos campos de batalha ele vai selecionar A gente tem dois Aqui a gente tem o Ruina Gélidas Que quando você reivindica ele Que é uma das ações que você pode fazer Você remove um dado do personagem E o Cemitério das Naves em Jacu E quando você reivindica ela Você escolhe um suporte Uma melhoria na sua filha de descarte E coloca no topo do seu deck Então eu vou escolher que nós comecemos com Ruina Gélidas Então o Ruina Gélidas está em campo Sai fora esse daqui Se a gente vai embora do jogo Marcos então ganha dois escudos Porque ele foi o segundo player Esse é o segundo player Vou pôr os meus dois escudos na Ray Vou deixar os escudinhos aqui do lado Perfeito Pegamos dois recursos cada um Isso Cinco cartas para nossas mãos Dois, três, quatro, cinco A gente pode fazer aquele tal de Mulligan Trocar até cinco Descartar cinco E comprar até cinco cartas Pra você ver aí O que eu tenho na mão aí Mas o Pedro Augusto não E nós na câmera Hum, o Safai Jair Safai Jair Bom, então o Pedro Augusto começa Porque Que ele é foda nos dados Esse foda nos dados Esse cara sou eu Esse cara sou eu Os caras sou eu Então vamos lá Primeira coisa que Pedro Augusto O que o Pedro Augusto fará É gastar dois recursos E Já vai colocar uma melhoria No Stormtrooper Que é o rifle 11 F11D E aí sim eu pego o dado Referente aí Ok Marcos vai gastar dois recursos também E vai por uma melhoria da Ray Que é o Manto Jedi Oh shit, man E aí o Manto Jedi Vem com o dado também Cadê o dado do Manto Jedi? Isso Aí Pedro Augusto Vai ativar seu Stormtrooper Feliz e contente Fala dois dados Temos aqui Um Blank E dois Tiros Dois de Longa distância Mas eu tenho que gastar um recurso Não tenho Lascade Bom A Ray Então agora Vai ativar Cobertura Vai usar aqui Mudar o descarte desse lado Que ela ganha mais um escudo Fantástico Mais um escudo da Ray Não é a Ray Na verdade Pode ser qualquer um dos dois Mas sim Deu um escudo a um personagem É um evento que tem custo zero De recurso E o Pedro Augusto Vai ativar o cara do Ray Opa Desculpa hein Foi embora o meu dado Um Blank E dois Mili Mas mesma situação Gente Eu tenho Um recurso Mas eu não tenho como Gastar um recurso Pedro Augusto O rei dos dados Tá causado agora O rei tá A coisa tá Bom Vou ativar o Ray agora Vamos rolar os dados da Ray Vamos ver o que sai Um mili Mais dois recursos Nossa senhora É Mas esses recursos aqui Como são bônus Eu só posso usá-los Se Eu tivesse um recurso extra Então como sou só bônus Não adianta pra nada pra mim Bom Pedro Augusto Eu descarto e relolo todos né Sim Você pode descartar uma carta Pra reloar quantos dados quiser Então Eu vou descartar uma carta Tá Vou botar aqui do lado Olha só Sem sair E reloar quantos dados eu quiser É isso? Quantos dados você quiser Opa Tivemos aqui um especial Do Kylo Ren Um Blank E um recurso No Stormtrooper Ok Então Eu vou usar Eu vou ativar aqui O Imprevisível Que é uma granada Não é uma granada É uma pedra É uma pedra Que é um evento de emboscada Quando eu faço essa Eu só posso fazer uma ação por turno né Então essa minha ação Seria jogar essa carta Só que essa minha emboscada Me permite que eu faça outra ação No caso A outra ação dela Que é Rerole um dado Seu do seu oponente Então Eu vou rolar o dado Seu do meu oponente E vou fazer uma outra ação Então vou rolar Um dado Blank Blank Beleza Maravilha Queria dizer aqui pra vocês Esses telespectadores Que o Marcos comeu uma bola gigantesca Puta de novo Ele colocou uma melhoria na Ray E não fez a ação extra Toda vez que eu jogo Eu esqueço Que a Ray tem uma habilidade A habilidade ativa dela né Que toda vez que eu jogo Uma melhoria nela Eu posso fazer uma ação extra Eu esqueci Mas eu vou fazer a ação Da emboscada Que eu posso fazer uma ação extra E eu vou fazer com uma ação extra Eu vou Eu vou ativar o fim Fim Ativar o fim Tirei um escudinho fim Opa Shield Shot Shot Eu Já que eu estou Numa pinda aí Desgraçado Eu vou tentar Re-rolar Tudo de novo né Mas talvez uma Descaptar Mais um suporte É a vida Opa Tá vindo os dados aí Tá vindo Tá vindo os dados aqui Opa Ó Agora sim Agora tivemos aqui Aí tivemos uma boa parada de dados aqui Mas o Kylo Ren Compensação Só gerando recursos É Eu vou fazer o seguinte Faça Eu vou Eu vou Eu vou ativar o fim aqui Dado o fim Ganhar um escudo E eu vou dar um escudo para o fim Para o fim Certo Vai no fim no escudo Um fim no escudo Vai no fim no escudo Certo Eu vou jogar uma carta aqui Chamada Intimidar Que eu removo todos os escudos De um personagem E a Rey vai ficar sem escudo Custo zero? Custo zero Absurdo isso Cara É muito roubada essa carta Cara Puta treta Consegui a Puxa aqui em escudos Isso eu né Bom Eu vou descartar uma carta aqui então Para rolar Dois dos meus dados Ok Descartar E Vai lá E a Rey toma três de nada Ray toma três de dano Vou deixar aqui do lado a Rey Escuta de um lado Dano do outro Deixa ele aqui para o lado Para poder fazer o mesmo esquema Que o Marcos está fazendo Aí Perfeito Então sou eu né Tá então vou Usar esses dois aqui E vou dar dois de dano No Stormtrooper Stormtrooper Dois de dano Dois de dano no Stormtrooper Petros Augustus Gera um escudo Recurso né Um recurso Gera um escudo Um recurso E eu vou destruir esse recurso Com o meu dado Bosta E a você E eu passo E eu passo Então acabou a rodada Puta Esqueceu de usar o Exatamente Mas é que passa a vez É que não deu né Você podia ter removido o meu Mas não dava tempo também Bom Acabou a rodada Acabou a rodada A gente volta os personagens Aqui para dizer que estão Ativos né Preparados na verdade É Pega mais dois recursos Ok Pegamos dois recursos Completa cinco cartas Na mão E Bom Eu comecei jogando Como ninguém é o Proprietário aqui do local Continuamos jogando Minhas cartinhas Eu olho para a tela Minhas cartinhas Vamos ver Ai cacete De novo E lá vamos Bom Meu Stormtrooper Vai Tomar um de dano Não na realidade não Perdão Desculpe Meu Calorain vai tomar um de dano Vou botar aqui deste lado E eu ganho um recurso Um enfurecer é isso? É Aquela cena clássica Ah você ganha dois recursos Você ganha dois recursos Já está roubando Eu estou me confundindo Com os tokens Olha só o nível Que nós chegamos Sei Sei Só bafando Você tampa aqui Agora você vê Agora você não vê nada Vou ativar a Ray E enrolar os dedos Desgrido hein Agora foi bom Tua famosa foi fantástica Perfeito Eu vou gastar três recursos E vou descer uma Tie Fighter Puta que pariu Essa data desgraçada Peraí que eu estou vendo Um lugar bom tá gente Aqui tá bom? Tá bom É um suporte É um suporte Uma Tie Fighter Do Do First Order Bom Alguém vai tomar três de dano Aqui Eu vou ativar já Aqui já Para dar três de dano Em quem? No Stormtrooper Lógico né Stormtrooper está por dois Está por dois O Stormtrooper Eu vou ativar a minha Tie Fighter Opa Dois Testou Fiz uma cagadinha Bom Vou ativar o O fim A Ray toma dois de dano Ai cara A minha Ray está Que isso Tá com cinco de Dez Cinquenta por cento da vida Já É Que isso Sou eu né Bom Vou usar o foco Aqui Se pedir focos Do Manto Jedi Permite que eu Pô Esqueci disso aqui Esqueci mais ainda Que o Manto Jedi Dá um escudo ainda Só que como se tirou Todos Teria perdido o escudo Do mesmo jeito Enfim Nossa Ó Mais fácil Esquecer São vidas Que não São ações Se só usa Quando cai na mesa Bom O foco Permite que eu Mude um dado Então vou virar Esse dado aqui Para esta fase Opa Estou sentindo Não vai Não vai nem rolar Não vai dar nem tempo Não vai dar nem tempo Aqui Fazer alguma coisa Aqui né Rapidamente Antes que eu tome um teco Cinco Dois E tenho um shield Rapaz Acho que o meu Stormtrooper morreu Eu vou eliminar Esse Stormtrooper Dois de 10 Tá Vou botar aqui Tá gente Só para ficar claro Vou tirar esses danos daqui Morto Stormtrooper Stormtrooper Morto Morto O nada E o shield Deixa eu ver se eu posso Fazer alguma coisa Eu vou reivindicar O campo Ok Estou deixando aqui O campo E aí quando eu reivindico O que acontece é o seguinte Eu removo um dado De personagem Estou removendo O escuro dele O que significa Que eu não posso mais jogar Esse dado Ok Só que é o seguinte Quando eu reivindico O campo Eu praticamente encerro Minha participação Na rodada Então eu não faço mais nada Quer dizer que eu vou passar Todas as vezes agora Daqui em diante Bom Eu vou então queimar uma carta Para re-enrolar Todos os dados Que eu tenho disponíveis Vocês podem ver Que eu não tenho nenhum Só esse aqui Mas vai que tira Vai que eu tiro um especial Não Tira a mesma coisa A mesma coisa Não tem um recurso Eu vou ter que queimar Mais uma carta E lá se vão as cartas É lá se vão as cartas É uma Eita ferro Tá melhorando cada vez mais Isso aí E aí Vai na última carta Para re-enrolar Ah vai Ah vou tentar vai Vai Vou tentar Ui essa aí é boa Essa aí é boa Mas eu tenho que tentar Tá certo vai Pelo menos eu ganho um recurso Bom ganho um recurso E não há mais nada a ser feito Passou Passou E voltamos tudo Voltamos todo mundo O Marcos começa O Marcos começa aqui Ele tem agora O eletro Ganhamos dois recursos Ah dois recursos Boa Obrigada Completamos nossas mãos Completamos nossas mãos Eu não gastei nenhuma carta Então nem morri as cartas da mão Se eu tivesse aquele sonde Ia ter um problema Ia ter um problema hein campeão Bom eu já vou ativar Eu vou ativar já? Eu vou ativar a Ray Vamos ver como é a minha sorte agora É Não foi Bom mano foi ruim Então é melhor trabalhar logo Né Vai parecer meio Meio bizarro Não vai Eu vou Gastar um recurso Um recurso E vou descartar Re-hole todos os dados Perturbação na força Ok Perturbação na força Vou rolar todos os dados Puta Que la merda Que jogada fenomenal Tava até Tava bacana Agora fodeu tudo Sou eu né? É Ai caralho de asa Deixa eu ver Eu vou descartar uma carta Pra rolar todos os meus dados Ok Puta que pariu Sério mesmo Dois descartes Bom deixa eu trabalhar Alguma coisa aqui Antes que eu me laço Acho que vou enfiar uma granada No fim No Kylo Ren Dois resources Antes que aconteça Uma tragédia Meio estranho né O cara Um lightsaber e uma granada Vai só ver É a vida Deixa eu ver Bom então eu vou Vou usar aqui Vou descartar duas cartas A sua mão Vou descartar essas duas do canto Oh shit Não 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 Eu vou ligar aqui O Kylo Ren Liga pra ele Liga pra ele Liga pra ele Liga pra mim Nossa Nossa Saiu um poder especial Dele aqui Nosso carinhosamente Mãe de picas Das galáxias Um recurso E um blank É Então é o seguinte Vou usar o flanquear Ok Tem custo um Jogue somente se você tiver Mais personagens preparados Do que um oponente Eu tenho um Você não tem nenhum Personagem preparada Puta verdade Remova um dos dados Do seu oponente Custa um recurso Remove esse aqui Remove Ai caralho Vai que é você Eu vou ligar Mental Fighter Eita Que lá Eu descartei aquela Tudo bem Não tem muito o que fazer mais não Vou te falar Vou te falar pra você Vamos ativar o fim Fim de movie É o fim de mundo Vai dar um ali Ray toma dois danos Ih caralho A Ray está chegando no fim Chegou? A Ray está chegando no fim Tá chegando junto ali Badum Badum Sete Certo Biscoito Sou eu né Você ativou lá Sou eu Você acaba dando um peteleco Certo? Certo Certo Então acho que não tem O que vai fazer não Você reclamou Você falou da mesma coisa No momento passado O que? Você falou disso já Você vai dar um tiro em mim Vai guardar Vai dar um teco Como é que é? É vou ter que fazer né Vai dar um teco aí sim Vou dar um teco no Ray No Ray não Opa Fogo amigo ali Opa Bom vou gastar uma carta Infelizmente Vai rolar os dois dados Tirar dois especiais aqui Esse é o mais lindo do mundo né Nossa isso é triste viu Bom tirei um escudo E um Um blank Fantástico Esse escudo eu não quero ir aí não Não? Então faz alguma coisa É O problema é que eu vou perder Não Eu vou ganhar um recurso Então Eu vou ganhar um escudo E eu vou Eu vou passar Passar? É Eu vou gastar meu lado Passou também né Passou também Então acabou Acabou Volta Vamos lá Todo mundo volta a ser A story preparada Ganhamos dois recursos Cara Tá com cinco recursos Vai vir coisa Vai vir chumbo grosso Com o lado hein E Opa Opa Vai acabar meu deck Vai acabar meu deck Para vencer a partida Você pode eliminar os personagens Do adversário Ou Na hora da fase de compra Não tem como comprar cartas né Só reiterando na verdade Que o seguinte Na verdade não é quando acaba o deck Se ele não tiver cartas na mão E nem no deck No final da rodada Ou seja Na fase de município Ele deveria comprar cartas Se não tem como comprar cartas E não tem cartas na mão Finita pra ele Já eu ouvi isso É Bom Se eu começo Porque eu sou Eu tô sob o comando Do campo de batalha Eu não vou brincar em serviço Já vou ativar a Rager Perfeito Nossa Se a ativação Fantástico É Eu não vi nada legal isso aí Eu não tenho Outra opção Por enquanto Eu tenho a TIE Fighter Mas vou ativar aqui O Meu amigo O que é que acontece Opa Olha que parada de dados Senhoras e senhores Olha que parada Um shield E dois blanks Fantástico Ah lá 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 Viu te contar É Meu chapa Coisa tá feia Eu vou Eu vou ativar o fim O fim Um shield Um shield Ok Perfeito Eu vou ativar o metal fighter Opa É Bela bosta O que? Estranho recurso Ok Eu vou fazer o seguinte Faça Faça Eu vou Eu vou dar um escudo pra Ray Escudo pra Ray Um escudo pra Ray Beleza Vai pra você Eu vou queimar uma carta Que eu não tenho Infelizmente eu não tenho Isso Vai dispersar essas cartas Vai ser lindo isso É Tem a vida Isso Isso Vai lá Bem gostoso Vai lá O que é isso? Vai lá E bloquear Opa É rolar todos os dados Então vai lá É só de personagem Ou de suporte também É dados Agora veio uma coisa interessante aqui Vamos lá Vamos lá Não sou eu né É Vamos lá Então eu vou gastar dois recursos Oh meu Deus E eu vou bloquear Né Porque ele acabou de jogar fora Eu bloqueio E eu removo todos os dados Do oponente Mostrando dano corpo a corpo Opa Feio Feio Vai que é você Nossa Foi lindo hein Foi lindo Nossa primeira vez que eu tô indo bem assim Geralmente eu só tô um pior Nesse jogo né Bom Nesse caso então A Ray toma um Só perda aquele escudo né Oi Ela perdeu o escudo Ela perdeu o escudo Ela e você Pode jogar Pode continuar E eu meio que continue Aqui eu vou gastar um recurso Certo Recurso E vou por um suporte Eu não tenho mais muito espaço Por suporte Vou pôr os danos mais pra lá Peraí deixa eu arrumar aqui Obras E o meu suporte Tá aqui do lado Certo Bom Eu vou ter que queimar outra carta Infelizmente Não tenho mais o que fazer Absolutamente nada Pra tentar revolar Pelo menos essa granada Ok É um tiro Um tec Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Deixa eu ver o que eu faço agora Genese Genese Dois Eu posso dar um É Pode ser Eu vou usar o foco E transformar esse dado Nesse dado Nesse dado? É Com seu foco? Isso Fantástico E você? Eu vou dar um tiro na Ray Ela perde um Toma mais um de dado Tá periculoso Bom Eu vou gastar um recurso E vou usar Use a força Aponte o personagem azul Pra virar um dado Pra qualquer lado Então eu vou apontar o personagem azul E virar um dado Pra qualquer lado Mas isso foi uma Belíssima jogada Hein, campeão? Vai que é você Eu acho que eu vou Reivindicar o terreno Reivindiquei o terreno Então vai lá Shit Reivindiquei Removo um dado Ok Ah É Removeu? Removeu Removeu? Então eu vou usar o suporte Que a ação dele Exalte esse suporte Pra resolver um dos seus dados Mostrando um resultado modificado Que são os bônus Na verdade Que só servem em conjunto Pra como se fosse um dano normal Então eu vou dar dois Puta cagada De dano lá Que Vai que é você Pra prestar atenção gente É isso aí Sou eu? Isso Eu acho que Ah não pode ser nada Eu já reivindicou Ah você reivindicou Na verdade sou eu Então eu passo Eu tenho que fazer Então acabou Acabou Completa a mão Preparem os personagens Suportes Preparam os personagens Ganhar dois recursos Isso Refaz a mão Minha já tá refeita Acabou meu deck hein Senhoras e senhores Acabou o meu deck Bom Se eu conseguir eliminar As cartas da mão dele Se eu tiver como remover Três cartas Da minha mão você ganha É isso? Mas é só alegria Tá certo Bom então começo eu Eu vou gastar quatro Vou colocar a sonda mental Aqui no Kylo Ray Aquela carta Ai caralho O Marcos adora essa carta Vai lá Tenho três na mão Três Certo Então sou eu Eu vou gastar dois recursos E vou pôr o bastão da Ray Na Ray Bastão da Ray Então eu vou já Calma 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 Ah eu lembrei Ele lembrou Ele lembrou Olha a pegadinha Então toda vez que eu faço Eu após jogar uma melhoria Nesse personagem Você for rezar uma ação extra Eu vou ativar ela Perfeito Então minha ação extra Vai ser ativá-la Hum Hum E minha ação será ativá-la Vamos rolar aqui os dados Vamos ver o que que sai aqui né gente De repente sai uma coisa bacana Uma coisa legal E Uh Tivemos o especial do Kylo Ren Tivemos um dado inútil Tá certo Tivemos um distribuir recurso E um blank Bom estou vendo que está chegando A minha ultimação praticamente Eu vou fazer o seguinte então Será que eu faço isso? Que riscado hein Eu vou usar Eu vou usar isso aqui Caça dois recursos Eu vou escar tudo hein Fuga corajosa Emboscada Rerole quantos dados quiser de um oponente Remova todos os dados dele mostrando vazio Então vou remover Esses três dados E todos os dados que apresentarem vazio são removidos Esse foi removido E você tirando o especial É o especial dele de novo voltou Vai que é você Bom O especial do Kylo Ren é o seguinte gente Ah peraí peraí Emboscada Tem uma ação Depois dessa Calma 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 Tem uma ação depois dessa Oh shit O que eu faço de ação aqui caralho Eu vou... Deixa eu ver... Ah, que difícil, muito difícil. Essa está para morrer. Eu poderia fazer algo. Falta você vai dar o quê? Dois penetrantes? Não. Eu vou tirar uma carta da sua mão, vou ver o valor dela de incusto, e se tirar dois, ela morreu. Se tirar um, ela está com um de vida ainda. Entendi. Tem chance de sobreviver. Então, eu vou fazer uma loucura aqui. Loucura, loucura, loucura. Será que eu faço loucura? Não, não vou fazer loucura. Não, não vou fazer loucura, não. Que preocupação, eu tenho mais uma só. Ele está com um 4 de dano ali, né? Tá. Eu vou ativar o fim. Foi a coisa mais louca da minha vida. Pronto, vai lá. Perfeito, certo. Bom, então vamos lá. Eu vou utilizar o poder especial do Kylo Ren. Eu olho uma carta aleatória da mão desse oponente e causo uma quantia de dano igual ao oposto. Então vocês vão poder ver as cartas aqui. Não, não, não. Olhem para lá, Renan. Olhem para dela. Olha lá, o que eu tenho na mão. Pegue, pode pegar. Posso pegar? Pode pegar. Ah, garotinho! Zero! Zero! Ele pegou um Chewbacca aqui. Zero! Zero points. Bom, então já era. É de tu? Sou eu? Eu vou dar dois de dano no Kylo Ren. Agora me lascou a vida, hein? Agora me lascou a vida. Tá falando uma obra na... É, na Estação do Morte. Nas ruínas gélidas. É, nas ruínas gélidas. Mas é, na base do Starkiller. Opa! Um. Opa! Um. Uno. Um. Vamos usar heroísmo. Cause dano a um dos seus personagens únicos, igual ao valor de um dado de um oponente que mostre dano de ataque de distância ou melee. Então remova aquele dado. Então o fim vai tomar um de dano. Tá resolvido. Perfeito. É você? É eu. Bom, então eu vou remover uma carta. E relolar dois dados. Então vamos lá. E relolar dois dados. O que é isso? O que é isso? Uma batalha final. Opa! É você acordar de cartas isso daí, né? É, você acordar de cartas. Eu vou descartar uma carta, então, na minha mão. Eu vou enrolar dados. Vou enrolar esses três dados. Ok. Tá valendo, velho. Não foi tão espetacular, mas tá valendo. Ela tomou um de dano. Rei está no fim. A Rei está no fim. A Rei está no fim. É, piadinha. E as tu? Sei lá, né? Bom, eu vou ganhar... Ganhar o caralho. Eu vou ativar ela ali já, ó. Toma dois de dano aí. Dois de dano. Vixe, mas ele tá com uns... Vixe, tá com oito. É, tá morrendo. Não tá longe aí, né? Então, o problema é que não... E agora? Você tem duas cartinhas. Você pode se manter tentando jogar dados. Você vai tentar riscar tudo aí, filho. Vai empurrar uma próxima rodada? Eu acho que... Eu vou reivindicar e remover um dado. Puta sacanagem. Essa foi de sacana, hein? Porra, essa foi de calhorda, hein? Ué, é verdade. Não tenho o que fazer. Eu passo. Então, passou. Você passa, então vamos lá. Ativa todo mundo. Prepara todo mundo, né? Prepara tudo e todos. Aqui, dois recursos. Eu não tenho o que comprar. Deixa eu comprar a carta sua aqui. Ok, sai fora. Dois recursos. Eu refaço a minha mão. Uma, duas, três e quatro. Opa! Estou jogando seis aqui, cara. Eu agora vou... Já vou partir para a ignorância aqui. Já vou ativar o Kylo Ren direto. E se os Kik Jhc quiser. Opa, essa aqui foi uma boa rodada, hein? Essa aqui foi uma excelente rodada. Eu diria. Tirei o especial. Eu tirei o especial. Fudeu. E a Rey vai morrer. A Rey vai morrer. Puxa vida, hein? E a Rey vai morrer. Porque não dá nem tempo de fazer nada. Como é que funciona o especial lá? Esse daqui, a sonda mental, eu causo um de dano para cada carta na sua mão. Se você tem cinco, alguém vai tomar cinco de dano, entendeu? Nossa, então fudeu, hein? Perdi, já. A Rey já era. Puxa, pior que a Rey indo embora. Você vai dar cinco de dano, né? Cinco de dano. Ela tá por um. Aposto é dois. Eu vou dar cinco. Dá no mesmo. Isso faz aquilo. Então, enfim. Eu vou... Eu invoco. Invoca. VB8. Certo. VB8. Certo. Vai. Primeira ação. É você. Eu vou dar cinco no fim. E quatro no fim. Quatro de dano no fim? Olha, veja você. Que fim interessante essa ação, não? Obrigado. Então, o fim tomou quatro de dano. Não vou deixar inteirinho, não, para o seu prazer, né? Vixe, parece que eu não esperava. Então, peraí, calma. Calma que tudo muda. Você pode dar a quanta de dano aí? Três. Três de dano? Três. Ela tá por um aqui, né? Tá. Não, você não pode ativar os dois ao mesmo tempo. São símbolos diferentes. São símbolos diferentes, exatamente. Então, perfeito. Então, eu vou chamar a atenção para o fim. Chamando a atenção para o fim, eu movo dois de dano de um dos seus personagens para outro personagem. Então, eu vou tirar dois da Ray, ok? E vou passar para o fim. Então, eu vou passar dois para cá. E fica um para cá. Certo. Vai tirar você. Perfeito. Tentando sobreviver aqui, né? A Ray toma dois de dano. A Ray toma dois de dano. Então, voltamos onde estávamos. Exatamente. E agora ela morre, né? De detonada, eu ainda acelerei o processo de morte do... Do fim. Será? Será que... Calma? Calma. Você vai dar um de dano já. Não tem nem por que esperar. Ué, você tem... A não ser que você tenha alguma coisa para fazer. Pelo que não tem. Vou ativar o fim. A Ray morreu. Dá o dano. Ray perece. Que tristeza. Deixa eu ver se o negócio... Ah, eu perguntei uma realocai no bastão da Ray aqui. Mas tudo bem. Ray está morta. Com seus dez pontos de dano aqui. E o fim já está quase lá também. Bom, só vai ganhar um recurso só. Eu vou ativar o BB-8. Puta que... Mas que coisa, hein? Fantástico. Plim! Ativar o Metal Fighter. Eu vou descartar uma carta para revolver meus dados. Está arriscado, mas eu vou revolver assim mesmo. Puta que pariu. Brincadeira, hein? Qual é que é você? Qual é que é você? Engastar o Metal Fighter. Vou dar um de dano no Calorrain. Você está com nove. Está com dois, hein? Então vai ser a corrida desesperada. Sou eu, né? É. Não, eu dei dano. Você acaba tomando dano. É você. Sou eu? É você. Complexo. As obras estão ferrenhas. Ferrenhas aqui. Eu vou invidicar de novo. E passo... Remove o dado. Removo o dado. Passo minha vez. Acabou minha vez. Então, eu passo. Caraca, hein? Acabou. É, prepara. Puta, que zique, hein? Ganha dois recursos. Dois. Eu ganhei. E fazendo faz a mão. Eu não acredito, cara. Veio tudo no finalzinho. Ah, então veio. Coisa. É você. Não. Não veio nada. Opa, para, 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 para. Tempo. O que aconteceu? Aqui, ó. Remove um aqui, tio. Dois. Só e tira esse shield daqui. A não ser que fosse dano impenetrável, né? Indefensável. Não é, mas não é. Ainda bem que... Vamos sem perder tempo, vai. Sem perder tempo, porque está por essa, né? Parece que está, parece que estamos por essa. Bom, temos aqui. Vamos lá. A granada, um recurso, três de dano da pistola e o especial do Kylo Ren. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Três de dano da pistola, ele não morre. Mas aí o próximo... Se eu não for cagado... Porque eu lembro que é o do Kylo Ren. É aquele que o saco manda a sua mão. Não é o coisa. É assim, isso. Eu estou ligado. Acabou. Puta, fala. Só que eu estou vindo bem. Eu vou reivindicar. Pode jogar. Muito bem. Tentar a sorte fazer o que é. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou gastar um recurso. O fim toma três. Beleza. Toma três. Está por um. Certo. Vou ligar minha Tie Fighter. Se sair uma pistola, o fim morreu. Acabou o jogo. O especial... Remova todos os escudos de um oponente. Não me serviu de nada. Eu, porém, tenho duas cartas que eu posso jogar fora. Olha lá. A primeira carta que eu vou jogar é... Flanquear. E vou revelar todos os dados. É a vida. Não era tudo ou nada. Eu imaginei. Morreu o fim. Acabou o fim. Acabou o fim. Fim para o fim. Dois de dano. Mais um de dano. Agora você ativa todas as armas. Eu passo, né? Porque tem que passar. E... Com requintes de crueldade. Vou ativar isso aqui primeiro. Ah, concordo. Você passa. Três de dano. Fim perece também. Viver a gente para lutar bravamente até o final sozinho. Perfeito. Shut! Bom, é isso aí, né? Uma vez mais, a luz tomou um pial. Cara, não ganhei uma ainda, cara. Nenhuma. Não, não é a primeira. Só a primeira. A primeira que a gente testou o jogo, você ganhou. Eu esqueço da pôrra das habilidades do negócio, cara. Era para ter mais um escudo. Era para ter tirado mais um turno. Uma gracinha. É, o saco do Stormtrooper. O saco do Stormtrooper. E aí, só me resta fugir com a minha wing, né? A minha wing de Lego. Ok? Aqui, minha wing. E vai embora. Ou porrar em algum Super Star Destroyer, né? No processo. É, eu vou me ringar. Vai se ringar. Vai porrar. Eu vou me ringar, eu vou sair. Já que eu comprei, eu vou porrar no... Eu vou entrar no luto de esgoto da base do Star Killer. Destruir todos vocês aí. Perfeito. Perfeito? É assim que se faz, né? É assim que se faz. Bom, pacote inicial. Rende uma diversão cultural. Opa, bastante. Ok? Teve várias cascas que não surgiram na partida. Minhas últimas cascas que eu morri, inclusive, estão aqui. Deixa eu pegar aqui. Que nem deu pra ver. O Will Rifle. Que o Finn poderia ter usado no rifle do Stormtrooper. É, que ele pode, né? O Sala de Luz. Não apareceu. E o Arremesso com a Força. Que é uma habilidade que o Ripley ter usado também. Que eram melhorias no direito do local do L. E eu morri com a mira. E não rolou. Eu morri com essa mim. E eu por ter tirado várias coisas de arrancar as cartas. A habilidade de arrancar as cartas de sua mão. Teria matado você, né? Mas tudo bem. É a vida, né? É a vida. É o que a gente falou nos unboxings anteriores, né? Jogo de dado. Então envolve sorte. Tem reviravoltos. Um monte de coisa. Não sei o que importa quem. Você tava eliminando, né? Você tava vencendo. Eu achei que eu ia perder. O fim estava inteiro. O fim estava inteiro. Não tava no fim. Não tava no fim. Mas de repente eu ia no fim. De repente eu ia no fim. Foi. Eu achei nitidamente que eu ia tomar um pau lindo. Eu ia perder fodidamente. Eu acho que o meu erro foi ter transferido aqueles dois pontos da Rey pro fim. Porque aí a Rey ia morrer do mesmo jeito. Eu tentei salvar ela e não deu certo. É. O que você acha? Você acha que foi isso mesmo? Eu acho que foi. Eu acho que você... Cara, eu acho que você devia deixar ela... É a vida, né? É a vida, né? O problema é que o fim não dá dano, né? Cara, dá dois de dano só. E eu não tenho que equipar ele. É. Equipar ele pra ter equipado ele com ação da Rey. E eu tinha inspirando o rifle, né? Mas não tinha o realocar? Então. Não. O realocar tem no lightsaber. O lightsaber do sabre de luz tem a realocar. Ah. E eu não tinha recurso pra colocar ele. Entendi. Porque aí sim. Se eu tivesse colocado o sabre de luz na Rey e quando ela morre, ele tem... Eu, no caso desse equipamento aqui, essa menina arma, ele tem um texto que diz que é realocar. Após o personagem dele ser derrotado, eu movo essa carta. Então, se a Rey tivesse morrido com ele, eu posso sair do lightsaber, o sabre de luz para o fim. Mas pode colocar, no caso, uma... Sim, porque no caso tá no jogo. Aqui não tem jeito. Eu vou realocar ele. Tá, entendi. Eu vou realocar ele. Não tem jeito. Achei que tivesse uma restrição porque ele é amarelo com a... Não. Nesse caso, não tem. Você não pode realmente pôr ele direto no amarelo. Tanto que eu posso... É realocar. É diferente. Realocar? Realocar. É verdade, eu vou realocar. Tem que ficar nessa parte de ler palavras, né? É isso que eu falo. Esse é um comentário muito interessante também. Além de você ficar atento nos vários pormenores que o jogo tem, né? Você tem que ficar muito atento à interpretação de texto. É. Interpretação de texto faz toda uma diferença nesse tipo de jogo. Então, sempre vai ter pegadinha. Como é a primeira coleção, ainda não tem tanta dúvida. Apesar de já ter um FAQ, já ter algumas casas que geram dúvidas. Que nem o Poder da Força lá que você usou lá. O Disturbo da Força, né? É o... Sim. O Grim of Tarkin. É o Tarkin, né? O Grim of Tarkin. Que é perturbação na força. Rerole todos os dados. E aí, a gente, a primeira vez que jogou, a gente falou, meu caralho, rerola todos os dados. Todos os dados quem? Meus dados, dados do oponente, não sabe. Não, são todos os dados mesmo. É isso mesmo. Você tirou números épicos, coisas épicas aqui, lascou. Você rodou tudo aí. É, rola o C, rola o dos outros. Todos os dados que estiverem na reserva, que são os dados escolhidos para serem utilizados, vão ser rerolados, tá? Mas surgiu uma dúvida a princípio de uma solução que era tão absurdo, né? Pois é. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, interpretação de texto e atenção fazem toda a diferença. Se você faz alguma interpretação de texto, você vai compreender realmente tudo que a carta faz. Menos dúvidas surgem. E se você está realmente atento, você não comete cagadas, né? Como eu cometi ali. Duas cagadas seguidas. Logo no começo, com a Rey, que a habilidade dela permite que ele faça. Não, é uma cagada dupla, na verdade. Quando eu pus o manto, ela não devia ter feito uma ação extra, como eu devia ter ganhando um escudo. Ou dois escudos. Eu não lembro se foi na primeira rodada. E não foi com o Zunice, não. Foi na segunda rodada que eu lembrei que ele tinha esse poder. Mas aí é aquela coisa, depende do jogador, né? Eu errei, o erro foi meu e é a vida. Eu assumo o erro. Por isso que fica aqui o aviso, né? Preste atenção. Senão você se fode. Você se fode. Entendeu? É isso. É isso. Eu acho que o NBA de time tem uma pistola. Eu acho que o NBA de time tem uma pistola. O R2-D2, quando eu não sai, vai ter uma pistola. Vai ter aquele negócio de soltar... É, um raiozinho. Eletrochoque, mas o Eletrochoque, né? Verdade. Será que no futuro vai dar pra equipar um droide? Não sei. Muitas coisas vão acontecer ainda. É uma questão, é uma pergunta. Porque realmente... Provavelmente vai ter melhoria. Melhoria arma, melhoria equipamento, que vai ser pra suporte. É, esperamos que sim, né, pô? Tem aquela fase... Ou melhoria, tipo, melhoria droide. Que pra você pôr em droide. Ia ser animal, né? Tipo o R2-D2 que nunca teve um jato. É, mas... Ah, tá escrito droide aqui. É verdade. Nunca teve, mas depois ele aparece com o jato. É, depois que é no passado. É, no passado ele aparece. No passado ele tem jato. No futuro ele não tem mais jato. É o... Como é que é? Aquele jetpack dele, né? É. Bom, enfim. Enfim. Bom... Viva George Lucas, né? É, é a vida. Acontece. A questão é que o jogo realmente foi bacana pra caramba. Teve aquela tensão de começo. Achei que fosse tomar um pau lindo, maravilhoso. Só que aí virou. O jogo virou. A questão do fator sorte é importante. Eu acho que é isso que mantém a animação, pelo menos na minha parte, pro jogo. Não é só aquele negócio do card, ponto final. É, então. É, eu acho que assim, ele tem um grande atrativo, muito interessante, que assim, ele tem uma estratégia, obviamente, dependendo do deck que você monta. Sim. Obviamente são os pacotes iniciais, mas conforme você tem outras cards aí você pode mudar. É isso que a gente vai fazer aí pra próxima partida que a gente vai fazer. A gente vai pegar os primeiros três boosters que a gente abriu, a gente vai montar um deck com aqueles três boosters. Somente a gente vai alterar o nosso pacote inicial com aqueles três boosters e vamos tirar outra partida aí. E vamos ver o que acontece, né? Sim. Vamos ver o quão diferente fica. Porque aqui ficou, na verdade, ficou kits. Eu achei bem kits, né? Sim. Porque teve uma reviravota no final, mas eu tava ali quase, né? Sim. Eu achei que tava bem a pau a pau. A gente, em outras partidas, que a luz venceu, outras partidas que eu achei bem equivalente. Não teve um desbalanço considerável. Eu até achei que a própria Tie Fighter foi um diferencial assim. É, porque as outras vezes eu consegui sempre eliminar a Tie Fighter. Eliminar, na verdade, ainda não tem como destruir um... Não, tem cartas do StorySport, mas é o que aconteceu. Eles mandaram ele escartar a carta da mão dele. E na cagada máxima eu fazer ele escartar a Tie Fighter. E ele tirou, conseguiu tirar a Tie Fighter. Exatamente. Foi a primeira vez que você põe ela em campo. Primeira vez que eu põe ela em campo. Você acha que foi diferencial? Foi isso? Eu acho que ela fez... Sim, ela fez um papel diferencial no jogo. Ela teve um papel diferencial no jogo. Ela deu um total de quatro, cinco danos, né? Pois é. Fora o fato que você tem, por exemplo, aqui também aquela questão de você matou o meu Stormtrooper, colocou a Tie Fighter, pau no máquina. E a Wing segue, só surge no final para recolher os corpos e se jogar no Star Destroyer. Final medíocre da... O BB8 chamou a Wing para recolher os corpos e se atirar no Star Destroyer do Cadoreen. Morreu todo mundo. É a vida, morre todo mundo. Mas é isso, praticamente é isso. Mas é um jogo divertido, um jogo bacana. E assim, o que eu achei ele diferencial de todos os outros é que ele tem uma estratégia. que envolve realmente você ter cartas para montar seu deck, legal, mas a sorte... A sorte é... A sorte é considerável. É um jogo de dados que tem muita sorte. O peso da sorte é pesado. Só conferir aí também no vídeo, voltar um pouquinho aí, a hora que o Marcos reloa meus dados e tira o especial de novo. É, para ele, para mim foi sorte, entendeu? Assim como eu poderia ter tirado um monte de Blank e tirou o especial para mim, né? Foi, é. Se tivesse tirado o Blank era melhor para mim. Mas o jogo, esse negócio da questão da sorte é muito louco. É, é bacana porque assim... E por que que eu acho que isso é interessante, na verdade, como um diferencial para a bacana do jogo, assim, uma coisa muito ilegal do jogo? Porque não é só a questão do cara ter grana e comprar as melhores cartas. E o cara tem que ter sorte nos dados também, entendeu? O cara tem dois personagens ali, sei lá, o Darth Vader e o Kylo Ren, que está todo mundo jogando, ou o Kylo Ren e o Kylo Ren jogando ali, e indo bem. E aí o cara faz um deck de, deixa eu ver aqui, de quatro Stormtroopers. É. E de repente tem sorte nos dados, equipa todo mundo com um rifle e começa lá. Granada. A galera, granada, rifle. Você pode ter duas granadas, de repente... São dois rifles, duas granadas e quatro Stormtroopers. Ou pistola, uma outra pistola neutra qualquer, se tiver, enfim. Se sair todo o dano de a distância, você pode resolver todos os ícones de uma vez só, né? Você pode escolher um ícone por turno e resolver ele. Então, se todo mundo tiver ícone de dano a distância, resolve todos eles. Uma Tie Fighter, duas Tie Fighters, de repente, a pessoa haja recurso. Aquele Speeder Bike lá, se tiver. Mas mesmo assim também, é... E por isso que eu falei, são cartas que não são lendárias, né? Que são difíceis de se encontrar e estão com valores altos aí acima de cem reais. Então você vê que existe chance. É, eu ainda quero fazer um deck dos Stormtroopers. O negócio é você realmente fazer as mandinga, né? É, mandinga. Na mãozinha e na hora de tirar os dados. Aquele trato mandinhoso, isso aí funciona, dá certo. É, dá certo, né? Ok, ok. Vamos lá. Bom, é isso aí. Isso aqui foi a partida dos pacotes essenciais da Rey versus o Carlyne, né? Star Wars Destiny. Star Wars Destiny na primeira coleção, que é o Despertar. Ok? Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!